E firmando-nos na bendita esperança da volta de Jesus, firmando-nos nesta gloriosa convicção de que seremos arrebatados e viveremos para sempre com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Ô Glória, gente, vocês podem sentar, mas antes da gente começar, eu quero me defender, tá? Ele falou aqui, mas o negócio é o seguinte, eu falo rápido primeiro porque eu nasci assim, né? Depois porque eu quero oferecer um culto com o melhor custo-benefício. Porque você vai ouvir mais coisa em uma hora do que você ouviria em outros cultos. Além disso, eu posso me esforçar para tentar falar mais devagar, mas vocês têm que prometer que vão pensar um pouco mais rápido. Foi uma piada, gente. Aí a gente se encontra no meio do caminho, tá? Mas o que é que vocês acham disso? Da gente bater um papo aqui conversando sobre o nosso tema. E vocês ficam à vontade para me perguntar sobre o que vocês quiserem. Anticristo, tribulação, arrebatamento. Se quando o crente morre ele fica dormindo ou ele fica acordado, se ele está consciente ou inconsciente. Tem um microfone aí para a gente poder rodar no meio do povo? Tem? Ótimo. Vamos lá, quem vai perguntar primeiro? Em primeiro lugar, eu não me lembro de uma passagem que fale de qualquer tipo de arrebatamento de Moisés e Arão. Eu não lembro, não sei de que passagem você poderia estar falando ou se você está falando isso pelo que você ouviu outras pessoas dizerem a respeito da questão. Eu estou olhando aqui para ti, mas eu acho que eu vou virar para cá para a câmera registrar meu rosto. Aí tu vai ouvindo, tá bom? Então, gente, eu não sei se existe qualquer texto canônico dentro da nossa Bíblia que fale sobre um possível arrebatamento de Moisés. Existe sim um texto apócrifo que se chama, inclusive, a Assunção de Moisés, que diz que Moisés não teria morrido, mas teria sido arrebatado ao céu. Existe essa interpretação, existe essa linha de pensamento que não é canônica, não está na Bíblia, está num livro apócrifo. Apócrifo, tá? Mas, de repente, é outro texto. É algum texto da Bíblia que você lembrou ou não? Na verdade, foi por causa que, no texto, eu nunca vi nenhum vídeo, assim, sobre escatologia, sobre esse assunto, não. É porque eu lembrei que Moisés foi tomado. E é tanto que Judas fala que Satanás lutou contra o corpo dele, né? Não. Na Bíblia não diz que Moisés foi tomado. Pelo contrário, nós temos um texto, logo no começo do capítulo, no livro de Josué, que diz, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, pois, e atravessa o Jordão. O que nós temos de texto é que diz que ele morreu. Não diz que ele foi tomado. Então, é por isso que é importante procurar o versículo para saber se, de repente, não é uma interpretação ou uma versão que te faz pensar assim. Mas, até onde eu sei, nos textos canônicos da Bíblia, não fala sobre arrebatamento ou qualquer tipo de coisa parecida com Moisés. Muito menos com Arão. Mas, falando sobre Enoque e sobre Elias, de fato, eles foram arrebatados. E o arrebatamento deles é muito parecido com aquilo que vai acontecer com a igreja, no quesito de ser tirado da terra e levado para um lugar invisível. No nosso caso, a gente sabe para onde é, porque Jesus garantiu que ia preparar um lugar para que a gente esteja onde ele estivesse. E esse lugar, com certeza, é o céu. Mas, sobre Enoque e Elias, eles foram arrebatados. A gente não sabe com precisão para onde eles foram e em que estado eles se encontram, porque a Bíblia não fala. O que nós sabemos, por exemplo, sobre Enoque, é que a Bíblia diz que ele foi arrebatado para não ver a morte. É isso que a gente sabe. Agora, sobre Elias, Jesus fala que ele vai vir antes da volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, pelo menos são os dois evangelhos que eu lembro, que registram aquele momento que nós chamamos de a transfiguração. Jesus Cristo, ele está ali no monte, conversando com Moisés e Elias, e ele pede aos discípulos que a ninguém contem sobre a visão até que ele morra, ressuscite, etc e tal. E aí os discípulos ficam se perguntando sobre terem visto Elias depois de já terem conhecido Jesus, que é o Messias, que é o Cristo que eles reconhecem. Então eles perguntam para Jesus, peraí, mas eu estou com uma dúvida. Elias só apareceu para a gente hoje e a gente já está contigo há certo tempo. Por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Ou seja, é como se na cabeça deles Elias estivesse vindo depois, porque eles só viram Elias na transfiguração, depois de já terem estado com Cristo. Aí Jesus explica, ele diz, de fato, ele confirma a interpretação dos escribas. Ele diz isso, Elias virá primeiro, falando do futuro, e restaurará todas as coisas. Então a gente sabe que Elias vai voltar. Claro que ele tem um companheiro, lá em Apocalipse, se menciona no capítulo 11 sobre as duas testemunhas, que são dois profetas, e um deles com certeza é Elias. E aí ele diz, mas se o quereis reconhecer, aí ele diz, ele é João Batista. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer que João Batista é Elias reencarnado, porque para começo de conversa Elias não desencarnou. Então não tem como reencarnar se ele não desencarnou. E Elias estava vivo tanto quanto João Batista, que naquele momento da discussão ainda não tinha morrido. Então não tem sentido essa interpretação. O que Jesus quis dizer é que a função de Elias na primeira vinda estava sendo desenvolvida por João Batista. Ele estava na unção de Elias, no espírito de Elias, na função dele. Não na primeira vinda, Elias veio primeiro, só que ele foi representado por João. O papel de Elias foi feito por João. Na segunda vinda, Jesus garante que Elias vem primeiro, que é durante o período da tribulação, e aí depois ele se manifesta. Mas algumas especulações sobre onde eles estão, com que corpo estão, se já foram glorificados, eu acho que isso aí vai além do que está escrito, e pode ser até perigoso em nossas conjecturas, porque a Bíblia não deixa isso claro. Aí as pessoas dizem, ah, mas eu estou muito curioso para saber. E eu sempre pergunto de volta, por que você quer tanto saber uma coisa que Deus não quis dizer? Muito obrigado pelo entusiasmo. Alguma próxima pergunta? A Bíblia não deixa isso aí.